O milíndio na casa espírita é um dos vícios mais fortes porque ele entra como Ele entra como se no orar e vigiar Porque a pessoa milindrada, a pessoa se milinda às vezes quando o irmão chama atenção Ou quando ele, nem eu vou dizer chamar atenção, quando mostra que às vezes tomou uma direção errada E o milindre, assim, entra pela porta da gente e entra com todos Não tem esse que não fique milindrado Eu já fiquei e com certeza todos já ficaram milindrados Porque às vezes uma pessoa que chega em um lugar e chega e fala assim Ah, mas eu não concordo com isso, é outro que não concorda com o horário É outro que não concorda porque o nome dele não foi falado na hora que ele participou de uma visita Ou de um auxílio E o milindre entra pela porta da gente Principalmente quando nós estamos associados com irmãos inferiores Irmãos que querem trabalhar com os nossos vícios E aqui na nossa casa, falando por mim Eu achei interessante o milindre Porque assim, ele me falou Eu vou falar sobre o milindre Eu falei assim, gente, eu vou falar de mim mesmo Quantas vezes eu fiquei milindrado aqui na casa Às vezes um irmão falou assim Serginho, isso não pode Isso qualquer, o plano faz, o plano faz Só com o adolescimento, com o estudo Que vem a compreensão de como que o milindre entra nas nossas vidas E na casa espírita, do que eu vou falar primeiro Ele entra e se a gente não agarrar com o evangelho Corremos o risco de instalar um grande processo obsessivo Certo? De comprometer o objetivo da casa espírita Porque o objetivo da casa espírita Entre muitos É o relacionamento com o próximo Nós viemos aqui Nesta vida Com um dos compromissos de aprendermos a nos relacionar Por isso, quando Jesus passou os mandamentos O primeiro Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo Esse o próximo como a si mesmo É porque o primeiro objetivo É o nosso relacionamento Nós viemos aqui para aprender a relacionar E com o milindre Entrando pelas nossas vidas Ele atrapalha exatamente Nessa parte, no relacionamento E fere exatamente as palavras de Jesus Esqueci, desculpa Eu tive que passar no hospital ali na última hora E acabou me tirando do roteiro E fere exatamente a obra de Jesus Porque a pessoa milindrada Ela caminha pelo caminho do orgulho Ela caminha pelo caminho do orgulho E a pessoa com orgulho e feliz Ele deixa de praticar exatamente o amor ao próximo A pessoa milindrada Por exemplo, quando Jesus fala com o irmão Meu irmão, você não pode ficar fazendo uso de vícios E estar participando do passe Porque os seus fluidos ficam tóxicos Primeira coisa que ele vai fazer Ele não vai aceitar Não, realmente, eu estou errado Ele vai ficar milindrado Vai ficar com orgulho ferido E vai E vai Com orgulho ferido Muitas vezes o irmão afasta Muitas vezes o irmão dá oportunidade A outros irmãos que não comprassem com a obra da casa Em entrar pela porta e começar a interferir No processo de evolução, de organização, de estudo da casa Às vezes a gente observa Até na reunião pública mesmo Quando entra o irmão, às vezes, de outra religião Ou que tem um pensamento diferente de nós Que já comungamos com o objetivo espírita Quando a gente fala um tópico, por exemplo O irmão fica milindrado E ele, aqui, sem nome ou não, público Ele impõe a palavra E às vezes debate E às vezes sai até chateado Então a gente tem que tomar muito cuidado Com o milíndio Com a entrada do milíndio Porque Toda casa Tem que trabalhar Aliás, toda casa, não toda organização Religiosa ou não Trabalha sobre uma organização E a casa espírita não é diferente A casa espírita também trabalha sobre uma organização O plano espiritual É muito organizado Certo? Todo mundo se prepara Todo mundo entende E ninguém vem com uma novidade Que eu acho Os espíritos que vêm trabalhar conosco Eles se prepararam muito tempo Estão aqui cientes do que tem que fazer E na casa espírita Com a organização Com a estatua Que é a organização que tem que ter Agora que nós estamos terminando De fazer a nossa Muitas vezes O objetivo da casa espírita É trabalhar Sobre As bases doutrinárias Dentro da orientação do evangelho Espírita Cadecista E nós vamos corrigir Velhos hábitos Aprender novos valores Nós vamos educar Esse homem velho Que tem dentro da gente De várias encarnações Com múltiplas personalidades Então o estatuto Da casa Existe para isso E ele é a diretriz A casa trabalha Dentro dessas normas Quando O irmão entra E às vezes Ele quer Tem Ele quer trabalhar De uma outra forma E a casa não permite Ele fica melindrado Então vamos por etapa Os visitantes Às vezes Todos nós Vai ficar melindrado Por causa Do tópico Como foi abordado Do jeito Que foi falado Eu lembro Uma certa vez Foi dito Que um dia Todos nós Alcançaremos A evolução De Jesus Primeira vez Que eu ouvi Eu também Fiquei melindrado Mas eu conheço Muitas vezes Gente que ouviu Pela primeira vez E ficou melindrado Por quê? Porque um melindro E entra pela porta Pela nossa porta Por uma das causas É pela falta De conhecimento Por isso que Jesus dizia Orai E vigiai Por quê? Se você não tem conhecimento Você pode melindrar Às vezes Com a verdade Tem que ser cabeça aberta Para ouvir E se você não entendeu Agora Você fala assim Não, eu vou ver Mais à frente Do que se trata Mas não tem que me lembrar Se criar esse sentimento De rancor De ódio De egoísmo De indiferença De competição De não aceitação Porque todos nós Temos sete corpos Do que nós conhecemos E nesses sete corpos A gente vai falar De uma parte chamada Áurea Que envolve Todo Todo O corpo Tanto faz A carne Como a parte espiritual Que a gente vai criar Uma psicosfera Que é uma bolha Que existe ao nosso redor Essa bolha Quando a gente Fica melindrado Nós produzimos Fluidos tóxicos E essa bolha Vai ficando Saindo de um tom Mais claro De quando a gente Está mais calmo Para um tom Mais escuro Com energia Com os fluidos Mais pesados Mais densos De acordo Com o teor Desse melindro E essa psicosfera Vai ficando Cada vez mais densa Quanto mais Melindrada Porque o melindro É filho do egoísmo O melindro A pessoa que se melindra Ela tende a caminhar Pelos sentimentos inferiores Então Com a psicosfera Alterada A gente entra em sintonia Com os nossos irmãos inferiores E esses irmãos Uma vez Estalados dentro da casa Consciente ou não Eles vão trabalhar Contra o nosso objetivo Que é a evangelização Que é o esclarecimento A lucidez A própria evolução espiritual Na direção Que é o caminho de Jesus Quando chegamos nos médios Os trabalhadores da casa O melindro tem um efeito Mais arrasador Porque as vezes Os médios se melindram Os médios se melindram Entre si Porque um fala Porque um é psicografa O outro tem evidência E as vezes aquele dom ainda não Não aflorou nele Porque não chegou a hora Por falta de estudo Por falta de região de crescimento E também O melindro se instala E o melindro é como se fosse Areia na carne Ou areia no legume Ele vai cegar O instrumento E o médio Melindrado É como se fosse um instrumento Cego Não vai fazer um trabalho Direito Ele não vai produzir O tanto que ele deveria produzir Com a qualidade que ele deveria produzir Dentro da casa espírita E sem falar que Os obsessores Nossos irmãos Que ainda não se comprassem com nós Mas que mais cedo ou mais tarde Todos nós estaremos juntos Na mesma caminhada Vão entrar E se instalarem no meio De nós E se o médio Está com a psicosfera Na condição dele Ele vai se associar E aí temos uma obsessão Pelo melindro Acontece a maioria Das obsessões E o médio Melindrado É o médio obsidiado É o trabalhador Que vai precisar De iniciar o tratamento Então a primeira etapa Para a gente cuidar Do melindro É orar e vigiar E prestar atenção Tem prudência No relacionamento Porque cada um De nós Temos um jeito de pensar Cada um tem Um jeito de interpretar O que foi dito Cada um tem um jeito De dizer O que tem que ser dito E nessa diversidade E nessa diversidade De interpretação E de forma de comunicar De forma de relacionar Todo mundo é diferente Nós vamos ter Às vezes Um pouco de dificuldade De entender o irmão O irmão às vezes Vai ter um pouco De dificuldade De se expressar Até ele conseguir Passar Do jeito mais calmo Mais certo O que A forma de comunicação O melindro pode estar lá E ele não entra bruscamente Como um raio Cai no campo E faz Todo o estrondo O que faz Ele entra sutilmente O melindro Ele entra como assim Pequenas gotas Igualzinho O orvalho Às vezes Você nem sente Que está se melindrando E se não Prestar atenção A longo prazo Ou a longo curto Quando se vê Está melindrado Está de cara fechada Está de cara amarrada O objetivo da casa É que nós Vivemos como irmão Que nós Buscamos o aprendizado Que nós cortamos Nossos espinhos Que nós somos Árvores Frutíferas Mas ainda damos Mais espinhos Do que frutos É E Com o orgulho ferido O médium Deixa de alcançar O objetivo Da obra De Jesus E quando Jesus Voltar E perguntar O que fizeste Dos talentos Que te confiem Porque Falando de médium A mediunidade É um dom Um compromisso Que nós assumimos Para Trabalhar Da nossa evolução E do próximo E do próximo E da nossa evolução E vice-versa E essa medida E essa medida Não adianta Você falar Eu tenho que estudar Para mim evoluir Porque se você Não pensar No próximo Não ter a compreensão De ter Do tempo do próximo Para ele Aprender Para ele entender Para ele conseguir Interpretar Esse processo de comunicação Que existe entre nós A gente vai causar O milíndio Ou vai ser O paciente Milindrado Continuando ainda Dentro da casa Porque depois A gente vai falar No dia a dia Que é No dia a dia Na família Que é o mais Difícil No dia a dia No centro Todo mundo Está na psicósfera Do centro Está aqui Falando assim Não gente Nós estamos no centro Nós vamos Corrigir Automaticamente A gente Sintoniza Saiu fora Começou Voltou Sintonizei Vamos ficar Mas Passamos Para os dirigentes Para as pessoas Que coordenam Aí também O milíndio Se estrago Tem uma vez Que eu até afastei Fiquei milindrado E afastei Mas aí Andei na direção Falei assim Não tem Outra direção Voltei E descobri Que o problema Não é comigo Falei Bom Vamos cortar Os espinhos Porque Todo mundo Dá espinhos Ainda Quando nós Alcançarmos Uma condição Mais evoluída Uma condição Angelical Não teremos Mais Esses vícios Mas Os dirigentes Da casa Às vezes É A gente tem que Contar À frente Da coordenação A gente tem que Chamar a atenção Às vezes Não é Chamar a atenção A gente Redirecionar Mostrar O caminho Certo Porque o coordenador Ele é responsável Ele é responsável Pela casa Ele está ali Responsável Pela A doutrinação Que a doutrina Siga dentro da obra Dentro dos objetivos Do espiritismo Do espiritismo Do cristianismo Do objetivo De É Instalar o evangelho Em nossas vidas E então Cilindra no primeiro toque E às vezes Também O coordenador Não sabe Como O tato Para chegar Suave Porque tudo pode ser dito Com suavidade Já que é pimenta A gente vai usar Uma medida Bem pouquinho Se é sal Também Porque se você Tirar um quilo De sal Fica Insustentável Eu acho que é a maneira Como se fala É Sempre É sempre Para a comunicação É a maneira É o jeito E se for o possível É uma atenção De uma pessoa Mas de maneira É Às vezes Você dá um troco Às vezes E a pessoa Até nem Me linda Como se Fosse Assim Mas aí Tem uma questão Que é interessante Porque em qualquer Comunicação 50% é quem fala E 50% De quem ouve Às vezes A pessoa está falando Do jeito certo E a pessoa Que recebe Do jeito errado Qualquer tipo De comunicação Então nem sempre É como se fala A maioria das vezes É como a gente Recebe aquilo Que foi dito E a gente deve Por exemplo Se eu ficar Meninada Ir conversar Com uma pessoa Que falou comigo Sim A melhor forma É comunicar É chegar Conversar É entender O jeito do outro Porque de repente O outro É explosivo Então Fala assim Fulano Já é meio Então Vamos chegar A fritar Bem Ele já é temperado Que lá é sal Com pimenta A gosto Então você já chega Bem Com muita água Para dissolver Isso tudo Boa da água É um solvente universal Então você chega Então você chega a contar Isso Para os coordenadores É mais difícil Por quê? O coordenador Tem que redirecionar Redirecionar Às vezes o irmão Que saiu fora Do objetivo Da casa Às vezes O médio Está Está com Algum pacuete Ou está fora Do objetivo Às vezes Ele está fazendo As duas coisas Está vivendo Uma vida Livre demais Lá fora Que é fora Dos objetivos E dos compromissos Da casa O coordenador Ao saber disso Tem que chegar Comunicar É erro Mas tudo tem que ter Tato Tem que ter o tato Do coordenador Porque Entre a coordenação E os trabalhadores Da casa Esse relacionamento É mais íntimo Certo? E todos nós Quando alguém elogia Massageou o ego A semente do orgulho Vinha uma lágrima Um segundo para o outro Ah, você é isso Você é uma maravilha O ego vai só Mas quando fala Você está errado Nisso Acho que você tem que Repensar A sua conduta Aí o orgulho fere Aí o orgulho ferido Né? E aí Geralmente O milíngue Quer virar Uma árvore Uma floresta frondosa Né? É uma árvore E nós é que temos Que coordenar Isso Não vamos Conseguir isso De imediato Mas como No campo do sentimento Tudo É pelo aprendizado Nós vamos Deixar de me lembrar À medida que a gente Adquirir conhecimento Né? E com o conhecimento A gente vai ter a capacidade De interpretar Vai ter a capacidade De entender o coordenador Agora o coordenador Também Tem que Saber Como passar Porque chamar atenção É muito delicado Eu acho que ninguém Tem facilidade De chamar atenção Contato Com conhecimento Falar assim Ó Eu vou Vou ter que dar um toque Naquela pessoa Mas eu tenho que tomar Muito cuidado Porque o milíndrio Está junto com o pacote Né? Então Da coordenação Para a direção O milíndrio Na casa espírita É uma É um Um trave No processo De aprendizado De evolução De trabalho Da casa Certo? As pessoas Se me lindram Porque o nome dela Não está Naquele grupo Que saiu Para fazer Uma campanha De Conseguir Ações Né? Às vezes Alguém Esqueceu E a pessoa Se me lindra Pô Nem lembrou de mim Pessoa se me linda Porque o Serginho Aparecido Toda vez Está lá na frente Fala igualzinho Papagaio Sérgio Becker Então Quando os dois Estão juntos Não deixa ninguém Falar Nós somos companheiros De várias vidas Fortalece a palestra Mas enfraquece Em visagens Mentira Mas Então O que nós temos Que fazer? Dentro do Centro Espírita Nós Temos que Tomar cuidado Todo dia O orar E vigiar É importante Mas a consciência Que nós Temos que Relacionar Um com os outros Com o irmão Dentro dos preceitos Evangélicos Sem me lindrar Sem ferir o próximo Porque apesar Que nós sabemos Que todos nós Ainda temos Os espinhos E que relacionar Às vezes é difícil Às vezes Na própria Na própria Na própria Conversação Ou Nas diferentes Formas de ideia Às vezes A pessoa tem Um pouco de conhecimento A mais Ela tem capacidade De interpretar Melhor Às vezes A pessoa Fala De um jeito Mais complicado Então tudo Com o centro Espírita Serve para Melindrar Às vezes As pessoas Se melindram Com a roupa Com o perfume Com a pessoa Que fala muito Ou com a pessoa Que não fala nada Tudo serve Para o melindro Mas o melindro Também não fica Só dentro do centro Espírita não O melindro Nos acompanha Pela vida E a primeira Responsabilidade Nessa vida Eu acho É a família É dentro do lar Dentro de casa Pai, mãe, irmãos Filhos E segue-se A família toda Aí É que está o aprendizado Aqui no centro É fácil Todo mundo É vital Melindro Todo mundo Está na psicósfera Do centro Dentro dos valores Evangelicos Na presença De todo mundo Então todo mundo Tempera-se Tudo com muito pouco Parece Comida do nosso hospital Tudo muito suave Mas em casa Em casa Quem gosta de pimenta Como eu Se eu colocar pimenta Na comida que eu faço Poucos vão comer E se alguém Que gosta de sal Colocar muito sal Então em casa É que está o problema Porque em casa Às vezes a gente Se melinda Com pouca coisa E sempre por trás Do melindro Está a origem O orgulho O egoísmo Porque se observarmos Toda vez Que melindramos No nosso lar Com os nossos pais Com os nossos irmãos Com os nossos filhos E os demais Você pode olhar Que sempre tem orgulho É o fulano Que pegou o carro É o fulano Que usou o meu copo É o fulano Que tomou banho Primeiro que eu É o fulano Que pegou a minha ferramenta E deixou julgado lá Na hora de falar com ele Ela já foi Que entrou o melindro Vamos ter discussões Desavenças E perde-se o objetivo Às vezes A gente Na hora Do melindro Que o melindro É o fermento do rancor As pessoas ficam Tão rancorosas Que falam absurdos Magoam Tem sentimentos Que se condensiam Que eles condensassem E virassem verdade ali E ficarem triste Por muito tempo No dia a dia No trabalho O melindro também Está presente É uma pessoa Que você está andando Ele te esbarra E nem pede desculpa Porque ele está atrasado Está na correria Ou às vezes Porque ele não tem o rato De pedir desculpa mesmo Ou é aquele Que te olha assim De cima e embaixo Que puxicha com o outro E você fala assim Não, fulano Ou é aquele Que você não gosta Que passa por você E você fala assim Nossa senhora Fulano já me oiou Desse jeito Então o milímetro Entra na nossa vida De várias formas Não só No centro espírita E o orar E vigiar É importante Por quê? Porque toda vez Que a gente Entra em sintonia Com o evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Que a gente está Colocando ele para dentro Com isso Colocando ele Na nossa prática Do dia a dia Nós nos tornamos Nós nos tornamos Pessoas melhores Isso é mais fácil É mais fácil Igual o amor incondicional A toda a humanidade A toda a espiritualidade Entender que O nosso Obsessor Que está aqui Cobrando contas E que entre nós Existe um relacionamento De milímetro Fortíssimo Ele está só Bravo Porque aconteceu Alguma coisa Porque nós Fizemos alguma coisa Com ele no passado Não existe Obsessão Não existe obsessão Com nada não Porque você está Me olhando Não Existe um relacionamento Que foi feito De forma errada No passado E agora É um processo Obsessivo Então o milímetro É o fermento Da obsessão E a obsessão Não acontece Só no centro espírita Ela acontece Na nossa vida De várias formas Da forma Que nós Relacionamos Com o próximo Pode resultar Uma grande amizade Que vai nos acompanhar Por séculos E séculos E séculos Uma grande obsessão Também vai nos acompanhar Por séculos E séculos Até que esse Relacionamento Volte a ter Uma direção Lúcida Porque Acredito que o irmão Nós Quando estamos Lembrados Nós Perdemos a consciência Saímos da razão Perdemos o objetivo Porque aqui no centro Ou quando estamos Entre amigos E fizemos Fazemos uma oração Nós lembramos Do amor de Deus Do amor de Jesus E pulsamos Esse amor Mas ele pulsa ali Na hora da oração Alguns minutos Depois Logo depois Ele vai Porque na nossa Sintonia Na nossa frequência Na hora da oração A gente eleva O máximo Mas depois Ao voltar ao normal Ela vai voltando Para a frequência Do seu dia a dia E o milíndio Quanto mais baixa a frequência Mais chance dele Da pessoa se milimbrar Nós quando entramos Em oração Que não falamos Da boca para fora Que nós colocamos Para dentro do coração As verdades Relacionadas ao Evangelho A nossa oração Tem origem No Evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo Que é o amor Incondicional Que o Evangelho Ao entrar No nosso coração Cause Essa Transformação Dos nossos sentimentos Em amor Incondicional Porque aí Nós vamos estar Porque o amor Incondicional É o estado De oração Contínuo Não é que você vai Ficar rezando Continuamente Você vai deixar De ter sentimentos Inferiores Pensamentos Inferiores De melindrar-se Com o que o irmão Disse Com o irmão Te olha Com o que o irmão Nós mesmos E com o próximo O que temos Que fazer É Observar Com o que Nós nos lembramos E Aprender A interpretar Essa que é a verdade Aprender A interpretar O que o irmão Faz Respeitar Que cada um Tem um nível De consciência Nem vou falar De aprendizado Porque o aprendizado É a vida Mas cada um Tem um nível De consciência Da vida Hoje Sábado De carnaval Nós estamos aqui Buscando Nos esclarecer Mais um pouquinho Para que nós Possamos relacionar Melhor Com o nosso próximo Para que nós Possamos Estar melhor É No dia a dia Para que a gente Tire o melhor Dessa vida Sem se milindrar Com tanta coisa Que É da vida E vai ficar Tudo por aí Como diz um amigo Cachorro Não tem gaveta Então Dessa vida Não se leva Nada Certo Nada Material Mas o milindre Leva O milindre Vai Se você Milindrar Muito com o irmão Vai arrumar Uma amizade Que vai passar De uma vida Para a outra E amanhã Na outra vida Quando todo mundo Já estiver Encarnado de novo Um vai olhar Para o outro Não sei Que tanta pessoa Me fez Mas eu não vou Com o anjo da guarda Meu anjo da guarda Não vai com o del Nada de anjo É a sua personalidade Membro É os dois ali Que tem uma diferença Guardada no perispírito Tem um milindre Pacote do milindre Guardadinho Na memória Que Não permite Que o relacionamento Flua Dentro da moral Do evangelho Então Sérgio E quando Cada vez mais Nós vamos Nos conhecemos Acho que Fica mais fácil Você lidar com isso Porque quando chega Você tem que Aprender A aproveitar A oportunidade Que te bate O suporte Para você Corrigir Algo que você Não vê Mas que o outro E que ele venha A chamar a sua atenção Ou no olhar Que você Consiga enxergar Que o outro Vem você E não entender Que é uma acusação Que é pessoal Mas que você Trabalhe nisso Para que você melhore Dentro daquilo Que você não enxerga Com certeza O interessante É que toda pessoa Que entra na vida Da gente Ela traz algo Para a gente Ninguém é fácil Na vida da gente Por ocorre Acaso Se a pessoa Apareceu na sua vida Ela tem uma mensagem Pode ser uma mensagem De ficante Que vai fazer você mudar No aprendizado Assim Fulano Falar uma coisa Que Daquele dia Eu peguei aquele roteiro E mudei a minha vida Para melhor Mas às vezes A pessoa Não vai dizer Toda essa maravilha Entendeu? Mas é uma oportunidade Também De lidar Com a diferença Que existe Entre nós Essa diferença Também É aprendizado Porque Todo mundo Tem o seu tempo Às vezes o irmão Ainda não compreendeu E se você chegar Diante de um grupo De irmãos Que ainda não conhece Aquela verdade Então está na hora De dizer aquela verdade Para aqueles irmãos Porque Às vezes Você Por esforço Por ser enxerido Por estar futicando Ali e aqui Ou Pela própria experiência De milhares de encarnação De tanto bater a cabeça Você aprende alguma coisa E se você aprendeu O conhecimento Está com você Passa de uma vida Para a outra E nunca mais perde Mas às vezes o irmão Não teve aquela experiência E se você Chegar e quiser Abrir a cabeça Dele Para colocar Aquela verdade Não vai entrar Existe um processo De evolução Existem etapas Nessas etapas Cada um Está no nível De nós todos aqui Ninguém está Falando assim Nós estamos No mesmo degrau Cada um de nós Está num degrauzinho Todo mundo muito próximo Mas Essa proximidade ainda Que é muito próximo Digamos que é no mesmo degrau É só Essa diferença Nem dá para medir De um degrau para o outro Mas É causa de milíndio Mesmo estando aqui Diante de um duplo Totalmente espírita Pelo menos Se todos não são espíritas São simpatizantes Da vida Espírita Em si Ainda assim Entre nós Temos um milíndio Aqui entre nós Que temos Um pouco de consciência Melhor sobre o assunto E sobre as verdades Eternas da vida Sobre as verdades Da vida espiritual Ainda nos milindramos Nos milindramos Às vezes Por muito E às vezes Por muito pouco Às vezes o irmão Vai, 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 vai E nós Deveríamos compreender Que não está Na época dele ainda Melindramos E às vezes Poucas palavras É o irmão Que rasta a cadeira Né Aí Você já Faz igualzinho Um peixe lá Que Fica lá E demora Voltar Porque para isso Faz assim Agora para voltar Você tem que fazer Digestão Vai Fica um tempão Com os espinhos Para fora Imagina no dia a dia Às vezes Onde Muitas pessoas Distraídas Ou Não estão Conectadas Com o evangelho Ainda Seguem Sintonizados Na materialidade Do mundo Nos vícios Do mundo E que não tem Essa forma De interpretação Que o relacionamento A dois Ou aos demais Deve ser feito Com muito Tato Ou seja Com muito amor Nós Já temos Dois mil anos De evangelho Nesses dois mil anos As primeiras etapas O evangelho Caminhou Lentamente Muitas vezes Quando No início Da caminhada Do evangelho Pelo tempo Muitos irmãos Foram Queimados Foram castigados Só por Pronunciar Uma verdade Evangelica Hoje Com a evolução Com as Novas leis Com a conscientização Da humanidade Nós temos A liberdade De expressão Em quase Todo o mundo Ainda não é Em todo o mundo Ainda temos Os irmãos Lá do Oriente Que Não conseguem Interpretar Essa verdade Essa verdade Que Jesus Cristo Deixou Está com nós Há dois mil anos E Ainda assim Tem violência Atrito Mas Ainda hoje Que temos A liberdade De expressão De expressão Ele ainda Não está Que deveria Hoje Todo mundo Pode falar Todo mundo Pode se reunir Todo mundo Pode Estudar Mas nem Todo mundo Aproveita Essa oportunidade Muita gente Passa Um dia No mesmo Sem nem Lembrar Das verdades Da moral Do Cristo Do objetivo Desta vida E o milíndio Está instalado ali Pequenas porções É o tempero Existe tanta gente Apimentada Tanta gente salgada Que Se fosse Para ficar Conservado Não desencarnaria nunca Porque o milíndio Comparado com o sal Né Tem gente Que se salva Mas se salva Por pouco E todos nós Devemos Medir isso Que Ao sair Hoje Né E a partir de hoje No dia a dia Que cada um Possa ter consciência Ao relacionar Com o próximo Com o vizinho Em casa Principalmente Porque toda obra Da vida Começa dentro De casa Se Deus Te colocou Você Naquela família O primeiro Objetivo Da sua vida É ali Se te deu Alguns irmãos Um irmão Ou mais irmãos O seu objetivo É ali Então Quem sabe mais Faz melhor Quem tem consciência Do que é o milíndio Faz melhor Ao relacionar Tenha tato Tenha tato Ao relacionar Coloque o amor A frente Coloque o evangelho A frente Procura Procura respeitar O nível De conhecimento O nível De esclarecimento Daquele irmão Às vezes Hoje ele não tem Que é o conhecimento Você não vai deixar De relacionar com ele É família Mas você vai ter tato Ao relacionar com ele Não adianta você Tentar passar Uma verdade Que ele ainda Não adquiriu Mas É uma escola E a vida É um aprendizado Pode ter certeza A vida Está trabalhando Ele De alguma forma Para que ele Se esclareça Dentro da Possibilidade De compreensão De ele Uma família Mescla-se muito Um irmão Que já Está sintonizado Já está mais esclarecido E um irmão Que tende a esclarecer Por quê? Nessa convivência Do dia a dia Um vai esclarecendo O outro Um vai tendo Mais paciência Ao relacionar O outro Vai quebrando O milíndio O orgulho O egoísmo Um museu do espírito Mais forte Mais violento E vai Anular a primeira etapa Para quebrar O milíndio Porque Como resolver O milíndio O milíndio É prestar atenção Tem consciência Do que é o milíndio E que ele entra Todo dia Pela nossa vida Todo dia Ele vai entrar Toda hora Se possível Ele vai entrar Porque com ele Quer entrar o orgulho Quer entrar A desavença Quer entrar O mal que se propaga Contra o amor de Deus Que é o amor nosso Que é o amor universal Porque nós evoluímos Para essa condição Essa é a nossa etapa Nós evoluímos Para ter o amor Incondicional Dentro de nossos corações De um dia Você fala Eu amo Toda a humanidade Incondicionalmente Existem milhões De espíritos Desencarnados Que ainda estão Num plano Femilor E ainda Se comprasem Com a violência Mas são nossos irmãos E são dignos Do nosso amor Existem milhares De espíritos Do plano espiritual Que são suicidas Que escolheram O caminho errado Esses precisam Também Do nosso amor E quando Um irmão manifesta Ou manda um recado Ou que se declara Obsessor Ou que fala assim Você frequenta Aquele lugar lá Nós estamos aqui Para poder Te mostrar Queimando Não tem que se Lindrar Entrou uma região Aqui Eu vou confrontar Não São irmãos E nós Temos que entrar Num padrão De um profissional De um corpo De tratar os irmãos Com amor Com carinho Porque isso Já Esse padrão Impressional Já Estabiliza Essa confusão Se está Uma confusão E você entra Discutindo É combustão Vai alimentar A confusão Agora se você Acalma-se Não se linda Com o que o irmão fala Não tem briga Quando um não quer Dois não briga Certo? Quando um não quer Me lembrar Deixa o outro Falar Quando for possível A hora que Abaixar Parar a fervura Porque ninguém Vai ficar fervendo Tenta conversar Se for possível Uma conversa Tenta conversar Ver o que aconteceu Certo? Observa Qual que é o nível De entendimento Que essa pessoa Por que ela está Pensando desse jeito? Ela não compreendeu? Ela não tem Esse conhecimento ainda? Quando for possível Fala do assunto Mas contato Contato no relacionamento É o mais importante Tanto faz na casa espírita Quando tiver que falar Com o próximo A respeito de qualquer coisa De diferenças Uma diferença de interpretação Uma coisa que de repente Ele falou Que saiu fora Do objetivo Da doutrina espírita Do cardecismo Tato Calma Paciência Relacionar Com amor Esta É a melhor Ferramenta Contra o milíndre Porque o milíndre Não entra só No centro espírita Ele entra na nossa vida No dia a dia De todas as formas No trabalho Então Nossa senhora O milíndre Não é só O meu não Eu acredito que De todo mundo O milíndre Aparece toda hora É o chefe O chefe então Nossa senhora O chefe aparece A carta O milíndre Já faz assim Subindo Muito difícil Então Vamos Controlar Porque o milíndre Ainda é uma condição Nossa O milíndre Não vem De lá O milíndre É uma condição Nossa Nós nos milindramos E as vezes Nós causamos Milíndre Nos outros Porque não tem Essa interpretação Do que é o milíndre E do mal Que o milíndre Faz Porque se o milíndre Muda A psicosfera A psicosfera Do corpo Algo Ficou escura Ficou turma E você estava com raiva Pensando Nossa senhora Se eu pudesse Essa energia Que você está Produzindo Ela fica no seu corpo E ela adoece O corpo Orgânico Amanhã Todo menino Quando a gente é menino Dá muita paré Para que a gente come de tudo Tudo muito Então as vezes Você come muito uma coisa O corpo não dá conta E sai Que esse Ficou um cão Paré Para todo mundo É lado A alma doente É a mesma coisa Vai amanhã Tem uma gastrite Uma doença do intestino As vezes Várias doenças Até o câncer Deriva exatamente Dessa intoxicação Do perispírito Todos nós Temos que Ter consciência disso Ao relacionar Nós viemos aqui Para aprender A relacionar E ao relacionar Com essa diversidade Essa diferença Que existe Entre nós Todos nós Cada um Tem uma interpretação Valores diferentes Opiniões diferentes Então Quem tem consciência Das verdades Faz melhor Tem obrigação De fazer melhor No relacionamento Se você Tem uma melhor Capacidade de interpretação Faça a sua parte Faça a sua parte Porque as palavras Convencem O exemplo Arrasta Acabou com o Certo Sim Tem um detalhe No estudo que você falou Ele fez lembrar Que Ninguém Como cuidado Nesse amor Nesse Horaio Vigiaio Que a gente tem Que é muito grande Também De pensar Que o outro Não tem bola De cristal Muitas vezes O melindre acontece Porque você Vem e fala Alguma coisa Que me amou Que me feriu E eu simplesmente Eu viro a cara Para você E eu não falo E às vezes Aquilo que você me diz Você não teve a menor Intenção De me causar Nenhum dano Principalmente Igual você falou Você deu o exemplo Lá do elogio Você chega e me elogia A computação Vem tão limpida Aponta o dedo Para um defeito A dificuldade é muito grande Que nós Nós temos De lidar com os nossos defeitos Com as nossas falhas E às vezes Eu vou amarro a cara Estou ali Destilando veneno danado E eu te falo Nada Você não está nem Imaginando Que me magoou Então a gente Lembrar Que ninguém tem Bola de cristal Contato Como a Angélica Lembrou Com todo o cuidado Mas eu te falar Olha Seja Isso que você fez Me magoou Então não é bem assim Mas com muito jeito Porque às vezes Você vai se dar conta Que puxa a vida Aquele cilindro Não foi a menor A intenção Me desculpa Para a gente lembrar Isso no relacionamento Em casa Marido Mulher Pais Filhos Ou no ambiente De trabalho Mas isso aparece Muito mais Muito mais No ambiente familiar Eu sei Porque eu já quase Eu já separei Meu marido Entre aspas Por uma coisa Que depois de 10 anos Nós morremos de rir Eu estava grávida Da minha filha mais velha De hoje Tem 19 anos Eu estava grávida Ele com estupim Desse tamanzinho Numa crise De alergia Que ele faltava Às morrer De alergia Eu falei Alguma coisa Com ele Que na hora Ele me magoou Com o que ele falou Sem sentido Eu levei Ele para casa Tranquei No banheiro Chorei Feito uma babaca Não falei nada Com ele Fiquei de cara Amarrada Já contou Já contei Já contei Nós morremos de rir Depois de quase 15 anos Que eu fui contar Nós morremos de rir Mas na época Eu falei assim Não separe Esse homem A gente não volta A conta Que não sei o que E chorei Não tem um babaca O negócio Todo homem fala Para a gente Fala Porque não tem bótica Não A gente não Não tem bótica E o homem Mas nós mulheres A gente tece facilmente Mil histórias Nossa Seu marido atrasou A gente já Nossa Será que estava bótica Não sei o que Aquilo que ele me falou Na hora Uma baboseira Por causa de um melzinho Que eu ia arrumar Um chá de mel Com coisa na casa Da minha cunhada Ele foi Despejou Tudo tadinho Porque ele já não estava Tava o nariz Desse tamanho De inchar De tanto espirrar E quando dava Aquelas crises alérgicas Ele ficava Extremamente nervoso Como a gente fica Se eu tiver com dor de cabeça Eu fico mais Com dor Porque todo mundo Todo mundo Não E aquilo Ao invés de eu falar Puxa vida Entrar no carro E depois Não precisava nem falar Lá na frente Todo mundo Eu digo Puxa vida Não Fui para casa Com a tromba Desse tamanho Tranquei no banheiro Chorei Deve ter passado Um monte de energia Coitadinha Minha filha Estava lá na minha barriga E depois de anos E fiquei No dia seguinte Eu ia ser uma ladeira Eu ia ser Ah, minha filha Eu ia ser Disposta a se acordar Nossa Quando é que eu fui Marrar minha égua Aí chorei Bastante Tadinho Me disse É isso Eu já não me conheço Mas olha A burrice Nossa O perigo que é Da gente Não falar para o outro E ali Eu guardei aqui Durante anos Não falei também não Fiquei Mas depois Aí no dia seguinte Depois de chorar Chorar uma beleza Menino Você já viu menino Você já viu menino Se criança Errou Não tem Por que? Chorar uma beleza A hora que eu fui no banheiro Chorei bastante O problema já diminuiu Bastante de tamanho Aí no dia seguinte Eu decidi Criança Para a gente Para a gente Estou Para a gente Complementar essa história Aqui Essa joia Ela é Melindre O melindre Ele é Filho do orgulho Filho Aparentes Nossos amigos Mas ainda não amamos Da forma que Jesus Falou Todos os nossos irmãos Quando o Sérgio Falou a verdade Nós estamos aqui No planeta Todos Na mesma escada Aria Que ele falou Na mesma escada Evolutiva Todos nós Que estamos aqui Somos espíritos Que vibramos Mais ou menos Iguais Sendo que Um ou outro Como ele falou Está num degrau Acima Ou mais abaixo Mas isso significa Em que? Em compreensão De algumas Desses esclarecimentos Digamos assim Em compreensões Intelectuais Ou até mesmo Em compreensões De amor Morais É isso que vai Nos diferenciando Ao longo Dessa aprendizagem Que nós estamos aqui Então é natural É normal Que todos nós Experimentemos O melindre Que nada mais é De uma manifestação Do orgulho Porque é aquilo Que te incomoda Na sua opinião É algo que alguém Está dizendo Que vai contra A sua forma de pensar É uma manifestação Do orgulho Que todos nós Ainda temos Que todos nós Ainda carregamos Que todos nós Devemos Combater A facilidade Agora a facilidade Que a gente está falando De família O melindre Na família É muito mais difícil Porque lá nós estamos Mais soltos Mais libertos Mais em vontade Inclusive para nos mostrarmos Verdadeiramente Como somos E na família E na família Também tem as grandes Diferenças Exatamente Que vieram para ser Por que essas diferenças Porque na verdade A gente está aqui Como moléculas Nós estamos nesse atrito Aqui como os Reomantes brutos É esse atrito Que vai dilapidando Cada um de nós E nos tornando Os Reomantes Brilhosos e lapidados Então é necessário Esses atritos Nós vamos Nos melhorando Justamente nessas diferenças Faz parte É importante É essencial Para cada um de nós O Eremita Que vai ficar lá sozinho Ele talvez não tenha Essa concepção Essa oportunidade Essa oportunidade De dividir Exatamente Agora como nós voltamos E falando Nós estamos na casa espírita Na casa espírita É mais fácil Entre aspas A gente combater Alguns dessas Dessas inferioridades Que nós intercarregamos Em nosso dia a dia Que ele já é Por que que é mais fácil Porque quando nós Nos propomos A vir para uma casa espírita Ou para qualquer Centro religioso Nós nos despimos Já vamos Já saímos de casa De casa Despidos De tudo aquilo Que a gente acha Que é ruim Não, eu vou para lá Para a gente entrar Em estado de oração Alguns espinhos A gente já Desfazem No meio do caminho Se tenta lá Levar o melhor de si Nós vamos Para uma casa de oração Levando que nós Temos o melhor Não é verdade? É verdade Muita gente faz até Um comentário assim Ah, fulano Poxa, em casa Fulano é tão difícil De lidar Mas chega lá Fulano fica bonzinho Parece que é Não, não é que fulano Esteja fingindo Ou colocando uma mágica Porque é natural Porque é natural mesmo De todos nós E é bom que seja assim E ainda mais Como o Sérgio de Meus falou Numa casa espírita Que ele falou De psicosfera O ambiente Ou numa igreja Ou em qualquer Tempo religioso O ambiente já é amplificado Ter espiritualidade Então nós chegamos aqui Nós já chegamos mais amenizados Mais tranquilos Mais suscetíveis A olhar sempre o lado bom das coisas E das pessoas Isso é inato para cada um de nós É natural para cada um de nós E a questão do melimbre Dentro da casa espírita Existe como existe Em qualquer lugar A diferença é que Como o Sérgio falou Aqui é uma organização Como todo Qualquer lugar Nós precisamos de Uma certa compreensão De hierarquia Hierarquia Entre aspas Onde sabemos Que nós devemos nos comportar De determinada forma Então nós devemos entender Que todos estamos aqui Para buscar a melhora De nós mesmos E do próximo Porque conforme nós nos melhoramos A gente melhora Que a gente está ao nosso lado Com os exemplos É automático É como beleza Irradia beleza Felicidade Irradia felicidade É automático É algo que vai impulsionando É uma cadeia É um jogo de gama enorme Então é importante Isso a gente controlar Agora se nós deixamos Como o Sérgio falou O ilímpio Se instalar Dentro de uma casa espírita A dificuldade É que isso pode atrapalhar O desempenho O trabalho Que é um trabalho Só voltado para o bem Ninguém está interessado aqui Puxa vida Como eu ainda estou Precisando me melhorar E quando a gente Se propõe a fazer uma palestra Ou fazer um estudo Você é o primeiro Que recebeu benefício E depois passar para os amigos Para os companheiros Como em tudo Olha gente Eu aprendi assim Eu ouvi assim Daí se o palestrante Se cada um de nós Vai colocar em prática É um trabalho íntimo De cada um de nós Nós já estamos todos aqui Em conjunto para isso Essa troca de ideias E de informações Acerca do Evangelho Que vão nos fazer melhorar E nos evoluir Então é Essa questão do Melinda Vai continuar existindo Agora Temos que fazer O bom combate E de entender Que quando Aquele que está De repente Na direção de uma casa Ou aquele que está Na administração De uma casa Chega com algum Conselho Ou alguma pequena Advertência Ou grande Entendermos que Essa advertência Ou esse conselho É sempre para o bem Não para nos inferiorizar Diminuir Sempre é para o bem E a gente está aqui Em busca do trabalho E da evolução Assim como em casa Também estamos Só que a gente Chega lá A gente esquece Um pouquinho disso Então eu acho que É um trabalho Contínuo de cada um de nós Do dia a dia Do dia a dia Entendermos que Somos todos irmãos Estamos todos No mesmo escada evolutiva E é aquilo que o Serginho falou Nós estamos com um Que um que estiver um pouquinho Integral mais acima Ele tem obrigação A sede é o mesmo Só tem a diferença De que um tem facilidade De interpretar O outro tem a facilidade De É e assim A questão da facilidade Eu acho que também O Espiritismo tem uma coisa De interessante Ao longo da vida Quando a gente foi Aprendendo A gente às vezes Vem passando Por outras religiões Na verdade Eu não coloco muito Como religião Mas sim Uma filosofia de vida É porque Nós temos A nossa disposição Vários livros Que foram deixados Por Chico Xavier Por exemplo E tantos outros autores Que estiveram aí Que nos dão Essas informações E nos bandeja Então nós também Temos que buscar Isso de trabalhar De buscar De buscar a informação Porque Você ouve um palestrante É ótimo É ótimo A gente está ouvindo Trocando informação Trocando ideia É ótimo Mas no dia a dia Lá no nosso íntimo mesmo Nosso cantinho Nós pegarmos um livro Procurarmos Buscarmos A informação Naquela Naquele livro Naquilo que nós precisamos Ouvir para nós mesmos Porque a gente vai Estar lá na nossa intimidade Despido De toda e qualquer Hipocrisia Que nós possamos criar Em torno de nós mesmos Não é verdade? Então cabe a cada um De nós Também nos esforçarmos Para aprender A evoluir E aí a gente vai Entender Esses atletas vão Diminuindo Esses melindros vão Diminuindo Por quê? Porque quanto mais A gente conhece Menos a gente vai Se melindrando Porque a gente entende Que cada um de nós É um mal pensado Mas de forma diferente mesmo É natural de nós E a gente passa A entender melhor O próximo Nas relações sociais também Gente É que o seu Silvio Não está aqui Nós já passamos Oito minutos Do nosso horário Não Ele está aqui Olhando o relógio Se não a gente é O seu Silvio É o homem do cronômetro É ótimo Se deixar A gente amanhece Mas como a gente Estão cansada de ouvir A espiritualidade Tem um horário Tem uma determinação Para a gente poder seguir Porque eles têm outros compromissos A gente sabe disso Então muito obrigado Cristina Serginho A salva de palco A todos vocês